O homicídio foi registrado no início da noite desta segunda-feira, 12 de junho, na rua Antônio Bispo, no bairro Vila Ramos, em Teóflotone. Dois homens, a bordo de uma moto, atiraram contra o motorista desse carro branco. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta. Por volta das 18h30, a polícia militar foi acionada para comparecer até o bairro Vila Ramos com a informação de que haviam ocorrido uns disparos de arma de fogo. Chegando no local, a equipe deparou com a vítima, um senhor de 62 anos, vítima de disparos de arma de fogo. De imediato foi acionado o SAMU, o SAMU chegando no local, detectou o óbito e a partir daí todas as providências legais foram adotadas, como preservação do local do crime. A vítima foi identificada como Marcos Alberto Miné Ramos. Ele tinha 62 anos de idade. A polícia não informou se ele tinha registros criminais, apenas que algumas informações não poderiam ser repassadas naquele momento. Estamos ainda no calor dos fatos, nesse momento estamos aqui no local, então as informações que nós temos, algumas a gente ainda não pode compartilhar, mas nós já temos algumas informações e vamos dar sequência aos trabalhos para que a gente consiga elucidar esse crime e fazer a prisão do autor. Este foi o sétimo homicídio registrado neste ano de 2023 aqui na cidade de Teoflotone. De acordo com a polícia, a vítima chegava em casa quando foi alvejado com alguns disparos de arma de fogo. Ferido, o veículo chegou a percorrer alguns metros e só parou após bater numa parede. A princípio a motocicleta teria feito manobra, ela passou um pouco do local onde o veículo tinha acabado de estacionar para entrar na garagem, então a motocicleta passou um pouco do local e veio e começou a efetuar os disparos de frente à vítima. E logo em seguida teve essa outra dinâmica aí que a gente acredita que teve esse disparo já quando o veículo estacionou, mas como eu disse, são informações superficiais que a gente colheu de um familiar que está em momento de abalo emocional. A perícia técnica da polícia civil esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. A exemplo dos últimos dois assassinatos registrados na cidade, há uma semana, essa vítima também foi morta praticamente na porta de casa. 11 cápsulas de pistola deflagradas foram recolhidas durante os trabalhos periciais. Algumas delas estavam na rua, outras no interior do veículo. Autoria e motivação ainda são desconhecidas. Isso ainda nós não temos, na verdade, nós estamos passando aqui algumas informações iniciais do que a gente pôde colher aqui no momento, mas certamente isso aí vai ser trabalhado daqui a instantes pela equipe de inteligência, pela equipe da polícia civil e, obviamente, também vai nos ajudar a desvendar e, de fato, entender melhor a motivação do crime. A perícia encerrou agora, nós vamos colher as informações, mas foram vários disparos. A vítima foi atingida, mas a quantidade precisa nós ainda não temos, vamos brifar ainda com o pessoal da perícia e logo em seguida a gente disponibiliza para a imprensa. O corpo da vítima foi levado para o IML de Teoflotone, onde será necropsiado, depois liberado para velório e sepultamento. Até o fechamento dessa matéria, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso. Nós estamos agora em campo, várias equipes fazendo rastreamento, equipe de inteligência, atuando, buscando imagens de câmeras. Tem também a equipe da polícia civil, é um trabalho conjunto, então nós estamos trabalhando em busca de maiores formações.